Pro Maria aqui com vocês. E aí, já ó, preguiça do lado de fora, né? Bota bem pra longe, arruma o localzinho aí de vocês. Aquela aguinha esperta, caderninho arrumado, tudo, né? Tá confortável, porque vamos começar mais uma aula. Nossa aula de número 143. E antes de começar a nossa aula, né? Dá aquele like logo aqui embaixo, gente. Pra que esperar? Me dá logo essa moralzinha, o like aqui, se inscreve no canal da Seduc, certo? Deixa aquele comentário maravilhoso e compartilha o vídeo da gente aí pra que o maior número de pessoas, né? Sejam aí atingidas com o nosso conteúdo, certo? Todo mundo precisa de informação. E eu aposto, né? Que se você compartilhar com mais uma pessoa, a gente vai atingir aí um número muito maior de alunos. Então, sejam eles, né? Na rede municipal ou não, o importante é compartilhar o nosso conteúdo. Vamos lá? Nossa aula de número 143. Hoje, né? Dia 27 do mês 7, né? De 2021. 2021. Nossa área de conhecimento interdisciplinar linguagens, mundo dos invertebrados. E aí, aquele feriadinho que acabou de passar aí por vocês, né? Todo mundo bem mais do que descansado aí agora, né? Então, vamos jogar duro nessa semana, nosso final aí de ano letivo. Todo mundo aí já mais do que expert em tudo que a Pró-Maria já explicou pra vocês, certinho? Então, vamos lá. Nossa aula de linguagens Pró-Maria aqui com a nova temática, mundo dos invertebrados. Passamos aí a nossa semana, né? Que passou estudando os vertebrados, né? E aprendemos que vertebrados eram aqueles que possuíam crânio e coluna vertebral, que era essa que estaria aqui, né? Que daria sustentação ao nosso corpo, que a Pró, inclusive, retomou aí a Josefina. E com relação aos invertebrados, se vertebrados são aqueles que possuem uma coluna vertebral, invertebrados serão quem? Quem não possui. E aí, no decorrer dessa semana, vamos aprender várias coisas bacanas sobre o mundo dos invertebrados e perceber que eles estão aí por toda a parte, que às vezes acabam meio que passando despercebidos, certo? Então, vamos lá. Vem com Pró-Maria, né? E para começar a nossa aula, nada melhor do que uma musiquinha bacana. Vamos ouvir esta canção. A barata diz que tem sete saias de filó. É mentira da barata. Ela tem é uma só. Ela tem é uma só. Ela tem é uma só. A barata diz que tem um anel de formatura. É mentira da barata. Ela tem é casca dura. Ela tem é casca dura. Ela tem é casca dura. A barata diz que tem uma cama de marfim. É mentira da barata. Ela tem é de capim. Ela tem é de capim. Ela tem é de capim. A barata diz que tem um sapato de veludo. É mentira da barata. Ela tem um pé peludo. Ela tem é um pé peludo. Ela tem é de capim. A barata diz que tem o cabelo cachial. É mentira da barata. Ela tem coco rapado. Ela tem coco rapado. Ela tem coco rapado. A barata diz que tem um celular lá do Japão. É mentira da barata. Ela liga do orelhão. Ela liga do orelhão. Ela liga do orelhão. Voltando aqui para vocês. Quem nunca ouviu essa musiquinha? A barata diz que tem sete saias de filó. É mentira da barata. Ela tem é uma só. Ha, ha, ha. Ho, ho, ho. Ela tem é uma só. E uma barata, ela é um animal vertebrado ou invertebrado? E aí, o que vocês acham? Pois é. A barata é um animal invertebrado. Por que, Pró Maria? Porque ela não tem o quê? A coluna vertebral. Mas, Pró, ela consegue andar. Mas por que ela consegue andar? Porque ela tem toda uma estrutura, não é isso? Que possibilita que isso aconteça. No entanto, não é? A gente sabe que para ser vertebrada, ela precisa do quê? Da coluna vertebral, de ossos de sustentação. Sejam eles ossos ou o quê? Que é cartilagens que a gente viu na semana passada. Vamos continuar a nossa aula. Bom, quando estamos conversando, né? Quando eu falo, olha, a barata diz que tem sete saias de filó. É mentira da barata. Ela. Ela quem? Ela, a barata. E esse ela aí? Por que eu não coloquei barata outra vez e não disse? A barata diz que tem sete saias de filó. É mentira da barata. A barata tem é uma só. A gente não usa a barata. A gente substitui por uma coisa que é chamada de pronome. E vamos tratar aqui agora sobre os pronomes. Por que quando estamos conversando ou escrevendo um texto, é inadequado a gente ficar repetindo, né? Abre determinadas palavras o tempo inteiro. Tipo, o nome, como a gente falou aqui agora da barata. E para isso existem os pronomes. Assim, pronomes são palavras que substituem o nome. Isso mesmo. Só isso. Simples assim. Tá? Então, o pronome, ele substitui o nome. Então, quando a prota, olha, na musiquinha. A barata diz que tem sete saias de filó. É mentira da barata. Ela tem é uma só. Esse ela aí é um pronome. Está aí para substituir o quê? Um nome. Que nome é esse? Barata. E barata é o quê? Um substantivo. Substantivo comum que dá nome ao quê? Alguma coisa. Que nesse caso é o quê? Um animal invertebrado. Bom, os pronomes, eles são diferentes dos substantivos. Porque não tem o quê? Significado. E seu uso vai depender da situação. Existem vários tipos de pronomes, certo? Hoje, vamos estudar os pronomes pessoais. São os pronomes que se referem ao quê? Às pessoas, certo? E, às vezes, também a alguns objetos. Mas existem pronomes de tratamento. Existem outros tipos de pronomes. Só que hoje a gente vai aqui estudar só o quê? Os pronomes pessoais. Bom, os pronomes pessoais é o quê? Substituem ou acompanham o substantivo. Seja ele um substantivo próprio ou um substantivo o quê? Comum. Não é isso? Lembra da aula da gente de substantivo próprio e substantivo comum? Pois é. Quem não estiver lembrando é só voltar na nossa playlist e dar uma olhadinha nessa nossa aula. Certo? Bom, e esses pronomes, gente, eles servem para representar os nomes dos seres e determinar quem está falando e a quem está se referindo. Oi? Como assim, Pró? Quem é que está falando aqui agora? Pró Maria. Então, eu estou falando. Você aí em casa está me escutando. O eu é um pronome. O você também é. Só que eu é a pessoa que está o quê? Falando. Você, não é isso? A pessoa que está o quê? Me escutando. Lembra que a Pró, inclusive, um dia, em uma das aulas, a Pró falou rapidinho sobre esse assunto. Olha, do discurso, a pessoa que fala, a pessoa que escuta e de que nós estamos falando. Pois é. Isso aí fica bem nítidozinho quando com o pronome, certo? Vamos lá aqui. Bom, os pronomes pessoais, eles são divididos em pessoas. Primeira, segunda e terceira pessoa. A primeira pessoa é a pessoa que fala. A segunda pessoa é com quem se fala. E a terceira pessoa é de quem se fala. Se você ainda não entendeu, vou dar um exemplo bem facilzinho. Lembra da vizinha? A vizinha, fofoqueira. Pois é. Vamos pensar aqui na fofoca, tá? Então, eu estou conversando com a vizinha. Eu sou a pessoa que estou falando. É a primeira pessoa. Eu. A segunda pessoa, não é isso? É com quem eu estou contando a fofoca. Para quem? Ou seja, para a minha vizinha, fofoqueira. Eu, a pessoa que estou contando a fofoca. A segunda pessoa é quem está escutando a fofoca. E a terceira pessoa é fácil. É de quem, né? Estamos falando. É de quem é o quê? A fofoca. Então, a primeira pessoa é a quem está falando. A segunda é quem está escutando. E a terceira é de quem estamos falando. E ela, provavelmente, ela não vai estar o quê? Ali na conversa. Certo? Então, essas são quem? As três pessoas. Primeira, segunda e terceira. E a Pró trouxe aqui para vocês saberem quem são cada uma delas. A primeira pessoa, ela também pode estar no singular ou no plural. Singular, quando eu tenho uma única coisa. E plural, o que é? Duas ou mais. Então, na primeira pessoa do singular, eu. Do plural, nós. Eu e Provânia, por exemplo. Então, seremos o quê? Nós duas. Mas Provânia não está falando agora. Como é que ela é a primeira pessoa? Porque eu estou falando por ela também, tá? Então, por isso é o quê? Primeira pessoa. Bom, segunda pessoa. Tu, vós ou você ou o quê? Vocês. Então, são o quê? A segunda pessoa. De quem nós estamos o quê? Falando ou com quem nós estamos falando? Com quem nós estamos falando? É só observar aí. É quando a gente está conversando dentro da nossa casa, tá? E a terceira pessoa? A terceira pessoa é quem? Olha, a pessoa de quem nós estamos, ó, falando. Ele ou ela. Eles ou elas. Nesse caso aí, né? Da terceira pessoa, não tem só singular e plural. Também tem quem masculino e feminino. O masculino, ele e eles, né? Isso. E o feminino será quem? Ela e elas. O próprio... E como é que eu vou saber se eu uso ele, ela, eles, elas? Eu vou ler a minha frase e vou ver. Dentro da frase, tipo, Mariana é muito estudiosa. Eu vou usar ele é muito estudiosa? Não. Eu vou fazer o quê? Concordar. Como assim concordar? Culminar, gente. Se é estudiosa, isso é feminino ou masculino? Feminino. Então, eu vou usar quem? Ela. Por quê? Mas, por lá, como é que eu vou saber se é singular ou plural? Eu falei estudiosa ou estudiosas? Eu falei estudiosa. Então, é o quê? Singular. Fácil, né? Eu já sei que é feminino e que é o quê? Singular. Se eu digo, Mariana é estudiosa, eu estou conversando com Mariana ou eu estou falando de Mariana? Eu estou falando de Mariana. Então, olha, ela é estudiosa. Eu substituí o Mariana por um pronome. Bom, reescreva as frases abaixo. A gente vai exercitar aqui agora para vocês meio que pegarem aí como é que a coisa funciona. Reescreva as frases abaixo, substituindo corretamente os nomes sublinhados por pronomes. E aí, a Prodeu aí algumas opções, cinco opções de pronome. Olha a letra A. Os meninos. Primeiro. Os meninos encontraram um baú. Eu estou falando com eles ou estou falando deles? Eu estou falando deles. Se eu estou falando deles, é primeira, segunda ou terceira pessoa? Terceira pessoa. Já sei qual é a pessoa. Terceira. Bom, nesse caso aí, é masculino ou feminino? Os meninos, né? É o que? Masculino. Masculino. E aí, no caso? É singular ou plural? É o que? É plural. Então, terceira pessoa, masculino, plural. Então, como será que vai ficar? Eu vou substituir por ele? Por ela? Por eles, elas ou nós? Ó. Por eles. Eles encontraram um baú. Eles encontraram um baú. Olha a letra B. As formigas eram vigiadas para não cortarem as folhas da árvore. As formigas. Sou eu? Eu sou uma formiga? Não. Bom, eu não sou uma formiga, então não sou eu. Bom, é singular ou é plural? É plural. Olha, as formigas. Olha, duas ou mais. E aí, é masculino ou feminino? Feminino. Olha, as formigas. Então, eu vou substituir por elas, ó. Elas eram vigiadas para não cortarem as folhas da árvore. E olha a letra C. O jardineiro cuidava do jardim. Nesse caso aí, o jardineiro. Eu sou jardineira? Não. É ele. É de quem eu estou falando. Nesse caso aí, é o quê? É singular. Lá, ó. Um jardineiro. E é o quê? Masculino. Então, eu vou trocar por ele. Olha só. Ele cuidava do jardim. Hora da história, né? Agora, a gente vai aí viajar no nosso mundo de faz de conta, certo? Bom, história de barata. Sou uma barata. É isso mesmo que vocês escutaram. Uma barata. Pobre de mim. Escura, cascuda. Duas antenas que mais parecem chifres. Eu sou mesmo horrorosa. O bicho mais detestado do mundo. Eles vão me vendo e botando o pé, querendo matar, esfacelar. Oh, uma barata. Mata, mata essa nojenta. Hum, a nojenta, é claro, sou eu, a rejeitada. Sem nunca ter feito mal a ninguém. Só porque eu nasci feia e sem graça nenhuma. Não é à toa que vivo pelos cantos. Sempre correndo. Morrendo de medo daquele homem que vai dar uma vassourada. Isso mesmo. Quando ela não desmaia antes de horror. Então, né? Aí a gente tem aqui a autora do texto. Maria do Carmo Brandão, Barata Tonta. E esse texto foi escrito aonde? Em Belo Horizonte. A editora foi o RHJ. E foi publicada em 1987. Então, a historinha conta a história de quem? De uma barata. Vamos às informações. Bom, qual é o título do texto? Entendendo o texto. O título do texto é? A autora do texto. Qual a cidade de publicação do livro Barata Tonta e o ano? Pró, vamos voltar aí, porque a gente precisa reler esse texto. Vamos lá. Ó. História de Barata. Isso é o quê? O título do meu texto. Sou uma barata. É isso mesmo que vocês escutaram. Uma barata. Tem essa separação aí para enfatizar que ela é o quê? Uma barata. Pobre de mim. Escura, cascuda. Duas antenas que mais parecem chifres. Eu sou mesmo horrorosa. O bicho mais detestado do mundo. Eles vão me vendo e botando o pé, querendo matar, esfacelar. Ó, uma barata. Uma barata mata, mata, mata essa nojenta. Então, é geralmente um pedido que a gente faz na maioria das vezes quando a gente vê o quê? Uma barata. A nojenta. A nojenta. É claro, sou eu. A rejeitada. Sem nunca ter feito mal a ninguém. Só porque eu nasci feia e sem graça nenhuma. Não é à toa que vivo pelos cantos. Sempre correndo. Morrendo de medo daquele homem que vai dar uma vassourada. Isso, quando ela não desmaia antes de horror. Ela quem? A mulher que gritou lá. Mata, mata a barata. E aí tem aqui a autora do texto, não é isso? Maria do Carmo Brandão. Barata Tonta é o livro onde foi publicado este texto. Certo? E Belo Horizonte, a cidade, como a Pró falou, e temos a editora aí. E o quê? O ano. Vamos lá. Entendendo o texto. O título do texto é o quê? A gente acabou de ver. História de Barata. E quem é a autora desse texto? Ó. Maria do Carmo Brandão. Letra C. Qual a cidade de publicação do livro Barata Tonta e o ano? Como é que eu sei isso? Porque está o quê? No final do meu texto. Então, lá no final do meu texto tem o quê? A cidade e o ano. Olha. Belo Horizonte. Acabou que a Pró nem colocou o ano, mas a gente vai voltar aqui para olhar. Ó. O ano é o quê? É 1987. Vamos lá. Reescreva a frase, trocando a palavra grifada, né? Por outra de mesmo significado. Se for preciso, utilize um dicionário. E vocês já sabem aí o que é o quê? Um dicionário. Bom, vão me vendo e botando o pé. Querem no matar. Esfaçalar. Bom, se eu não sei o significado de uma palavra, eu faço o quê? Eu busco no dicionário. E aí, né? Vamos lá. O que seria esfaçalar? E aí tem a separação cilábica, que é esfaçalar. Tem a primeira definição, que é causar esfaçalo, né? Ser atacado, tornar-se, granglinar, mas o importante é o nosso segundo verbete aí. Provocar a destruição. A destruição de ou destruir-se, fazer-se em pedaços, desmantelar, estragar-se, quebrar-se, né? Então, eu acho que a significação do item 2 aqui está melhor do que a do 1 para a gente. Então, eu poderia substituir esfaçalar por quê? Por destruir, fazer-se em pedaços. Então, vão me vendo e botando o pé, querendo matar ou o quê? Ó, destruir. Ou eu posso substituir também por quê? Por mim fazer em pedaços. Quem narra a história do texto? Quem é que está narrando essa história? Sou eu? É um narrador? É quem escreveu o texto? Quem é que está narrando essa história, gente? E aí, descobriram? Lembra que a gente já falou aqui sobre narrador? Pois é, quem está narrando é o quem é a barata. E nesse caso aí, é narrador, observador ou narrador, personagem? Narrador o quê? Personagem. Porque ela faz parte de quem dá a história. Em que pessoal do singular está o texto? Ó. Primeira pessoa do singular, porque a barata é o narrador o quê? Personagem. Então, ela está contando a sua própria história. Não é isso? E várias vezes ela utiliza o pronome eu. E o eu é o quê? A primeira pessoa do singular. Bom. Grife os pronomes no texto, né? E aí tem o texto, né? História de barata. Quais serão os pronomes? É isso que tem aqui nesse texto. Bom, a gente já sabe que pronome é quem. Eu, tu, você, ele, ela, nós, né? Vós, vocês, eles e elas. Então, a gente basta o quê? Olhar o texto aqui e o quê? Procurar por essas palavras. Onde será que elas estão? Vamos lá. Ó. É isso mesmo que vocês escutaram. Vocês, no caso, porque ela está contando a história para a gente, não é isso? Será que tem mais algum aqui? Ó. Eu. Não é isso? Eu. Primeira pessoa do singular. Tem outro, será? E aí, conseguindo encontrar, procura rápido. Porque eu já estou aqui, ó. Já encontrei. Quem é o outro? Eles. Então, nessa parte do texto aqui, temos o quê? Três pronomes. Vocês, não é isso? Que é a segunda pessoa do plural, que é o quê? A pessoa com quem eu estou conversando. Eu, que é a primeira pessoa do singular. Eles, né? Que é o quê? A terceira pessoa do plural. Bom, seguindo o texto, nessa segunda parte do texto, será que tem pronomes também? Vamos verificar? Eu. Tem mais? Será? Eu de novo, que a gente viu que é o quê? A primeira pessoa do singular. Será que tem mais algum pronome aí? Ela. Ela é o quê? Ó, a terceira pessoa do singular. E é o quê aí? Feminino. Ela. Ela. Então, vamos seguir. Substitua a palavra grifada por um pronome, certo? A gente já viu aqui as divisões aí de pronomes. Olha o que tem na letra A. A barata é um bicho nojento. E aí eu tenho que pensar. Eu sou uma barata? Não. Eu estou conversando com ela? Não. Eu estou falando dela. Aí, nesse caso, eu vou substituir a barata por que pronome? Não é isso? Por um pronome da terceira pessoa. Porque eu estou falando dela. Terceira pessoa. Bom, e aí, nesse caso, eu tenho que observar. É masculino ou feminino? É o quê? Feminino. É singular ou plural? Nesse caso aí, é o quê? Singular. Essa pergunta, gente, de feminino, masculino, eu faço como? Eu só faço na terceira pessoa. De singular em plural, eu faço na primeira, na segunda e na terceira. Mas se é feminino e se é masculino, eu só faço quando? Na terceira pessoa. Então, nesse caso aqui. A barata é um bicho nojento. Vamos lá? Ela é um bicho nojento. Eu e você escutamos o barulho da barata. Bom, eu e você. Bom, mas aqui já tem dois pronomes. O eu e o você. Eu vou substituir? Vai. Qual o outro pronome que pode cair nesse lugar? Nós. Porque se tem eu e você, somos quem? Somos quem? Nós dois. Olha só. Nós escutamos o barulho da barata. Bom, essa aqui agora está fácil demais. O texto, ele fala de um animal vertebrado ou invertebrado. Ó. Invertebrado. E vamos aqui para o finalzinho da nossa atividade, da nossa interpretação de texto. Pobre de mim, escura, cascuda. Bom, quem foi, gente, que disse essa frase? Será que foi a moça que pegou a vassoura? Que pediu para pegarem a vassoura? Será que foi o homem que pegou? Será que foi a barata? Quem foi que disse essa frase? Pobre de mim, escura, cascuda. Quem é que tem essas características? Né? Ó. A barata. Bom, do que é que a barata vive morrendo de medo? E que, inclusive, ela fala lá no texto que ela está morrendo de medo. Do que é que ela vive morrendo de medo? Ó. Do homem que quer dar uma vassourada nela. Bom, eu, no caso dela, também teria medo, né? Bom, você concorda com a frase do texto? O bicho mais detestado do mundo? Você concorda? Bom, isso é resposta pessoal. Você pode concordar ou pode discordar. Você só precisa fazer o quê? justificar a sua resposta. Eu posso dizer que eu concordo, porque eu não gosto de baratas. Eu acho realmente ela muito nojenta. E eu posso dizer, não, eu não concordo. Eu acho que o rato é um animal bem mais nojento. Não é isso? Então, aí é a sua resposta. Existe a resposta correta para essa letra F? Não. Letra G. Você tem medo de barata? E aí? Sim ou não? Se eu digo sim, eu vou dizer, tenho medo, porque eu acho ela nojenta. Eu tenho medo que ela sura pela minha perna. Não, eu não tenho. Eu tenho mais medo de tal coisa. Então, se você reparar também, a letra F e a letra G, elas se completam. Bom, a pró espera que vocês tenham absorvido todo o conhecimento de hoje nessa aula de língua portuguesa, de pronomes, de linguagens com vocês. E que tudo tenha acontecido da melhor forma possível e que qualquer dúvida vocês podem aí tirar com os professores de vocês ou deixar aqui no chat para a gente saber. Chegamos ao final de mais uma aula e falam as diquinhas de Pró Maria como sempre. Lavar uma mão, lavar outra, lavar uma mão. Então, lavem as mãos, tá? Usem álcool em gel, se protejam, usem máscara, pratiquem isolamento social, distanciamento social, se possível for, para que em breve a gente possa estar juntinho mais uma vez, tá? Mas não deixem de se cuidar. Um beijo enorme, mas enorme mesmo, Rípro Maria. E sejam bem-vindos aí a mais uma semana de conhecimento. Ó, aquele beijo enorme no coração. Aне do US. Apoio enorme no coração. Apoio enorme no coração. Apoio enorme no coração. Apoio enorme no coração.